O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração. O programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás. Também é transmitido pela Universo TV, canal 51.1, aqui em Belo Horizonte e na verdade para toda a grande BH. Transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do Youtube. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que Deus prospere você, minha irmã. Que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas. Em nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui para mais um dia de oração desta campanha, Destruindo as Fortalezas. E vamos orar, vamos buscar a Deus. Vamos lá? Pois bem, meu irmão, minha irmã. Olha só, antes de começarmos a orar, eu quero compartilhar com você um testemunho. E antes de compartilhar o testemunho, eu quero fazer um convite para você. Ainda não é inscrito aqui no nosso canal no Youtube? Então você vai lá rapidamente para se inscrever. Você que está na Universo TV, me assistindo aqui na TV aberta, entre aí, pegue o seu tablet, o notebook, o celular, o computador. Coloque no Youtube, procure lá assim, ó. Eliseu Lustosa ou Pastor Eliseu Lustosa. Como aparece nessa animação aqui abaixo. E você vai encontrar o nosso canal. O nosso canal é um canal de bênção, meu irmão. Pregações, estudo bíblico, né? Essas campanhas de oração. Você vai lá e se inscreva para você receber esse conteúdo. E ao se inscrever, ative o sininho das notificações. Você que está aqui no Youtube, então já faça isso agora. Se inscreva e ativa o sininho. Para todas as vezes que nós postarmos o vídeo aqui, ou entrarmos ao vivo, você possa ser notificado no seu computador, como também no seu celular. E não se esqueça de verificar a sua inscrição no nosso novo canal. Qual é o novo canal, Pastor? Fala, Pastor. Aí você, Eliseu Lustosa, tá bom? Você escreve assim. Fala, Pastor. Eliseu Lustosa. Você vai ver que é uma outra fotinha que tem lá no ícone do Youtube. Para você se inscrever. Esse novo canal, nós estamos aí segmentando um novo grupo de pessoas que gostam de estudo bíblico, que gostam de pregações e que gostam de comentários. Comentários sobre assuntos do momento, né? Coisas que dá para a gente comentar dentro de uma visão espiritual. Então, esse canal é para isso, tá? E vamos deixar esse canal principal aqui somente para vídeos de oração. Então, por isso, nós estamos fazendo essa pequena mudança aí, tá bom? Então, verifique sua inscrição no novo canal. É o primeiro link aqui nas descrições. Você pode ir lá, que tem vídeos novos lá. Estamos postando lá, regularmente, tá bom? Para você ser abençoado e edificado. Dito essas coisas, então, eu quero compartilhar com você testemunhos. Sabe o que é testemunhos? É resultados de pessoas que estão acompanhando esta programação e este conteúdo aqui no Youtube. Veja só. Pastor, bom dia. Eu sou do Piauí. Eu tenho dois testemunhos. Primeiro, pastor, eu tive um problema no meu braço, sou costureira. Os três tendões do meu braço romperam. E eu comecei a fazer a campanha, 40 dias de oração. Antes de 20 dias, eu já estava boazinha do meu braço, costurando, varrendo casa, fazendo tudo. Que nem minha roupa eu vestia, meu cabelo eu não penteava. Estou boa, pastor. Comprovado por os médicos. O outro testemunho, pastor, é minha filha. Ela tinha umas amizades. Eu dizia, minha filha, essa mulher tem muita inveja de ti. Ela dizia, mãe, pelo amor de Deus, mãe, a senhora vê tudo de errado onde não tem. Tudo bem, pastor. Quando foi domingo, eu estava costurando. Aí eu peguei a oração da pastora e coloquei no celular. Eu disse, eu vou fazer o dia todinho, mas minha filha vai se libertar de tudo que é ruim que está atrasando a vida dela. Pastor, passei o dia todinho fazendo a oração com a pastora. Quando foi, seis horas da tarde, minha filha chegou. Ela chegou chorando, tão decepcionada. Eu fiquei triste por o choro dela, mas fiquei feliz porque acabou. O que era de ruim na vida dela, acabou. Para a honra e glória do meu bom Jesus. E as suas orações, pastor, são maravilhosas. Só traz bênçãos para todos os que a seguem. E eu sou, ouço suas orações todo dia, faço campanha. Agora eu estou fazendo cinco campanhas. Essa minha filha também está fazendo três campanhas. O filho dela, de 20 anos, já conseguiu um emprego. Quinta-feira, ele já vai começar a trabalhar. Tudo para a honra e glória do nosso bom Jesus. E o Senhor, pastor, que Deus derrame bênçãos sobre sua família, a pastora, sua filha. É tudo que eu desejo, pastor. Muitas bênçãos, chuva de bênçãos. E derrame chuva de bênçãos nesse canal. Aleluias, glória a Deus. Se você também tem um testemunho para contar, como esse que você ouviu, você vai mandar o seu testemunho para nós. Você vai entrar no WhatsApp, vai adicionar o nosso número, que é o 62986102866. Vai gravar um áudio ou gravar um vídeo com o seu celular e enviar para nós. Ao enviar esse áudio ou esse vídeo, você vai escrever para você digitar meu testemunho para sabermos que aquele áudio, aquele vídeo que você está nos enviando é você contando o seu testemunho, tá bom? Faça isso. E rapidinho aqui, um aviso aqui, eu vou colocar no final desse vídeo uma vinheta para você fazer uma doação para a gente continuar na programação aqui, tá bom? Está aparecendo aqui na sua tela alguns números de conta, mas você fica ligado que no final da programação aqui, no último trecho, eu vou rodar a vinheta para você anotar certinho. Você que está aqui no YouTube, está aqui nas descrições para você fazer uma oferta, dar uma doação para a gente, ajudar a gente a custear esse trabalho aqui, tá bom? Os irmãos que já seguem eu no YouTube sabem como é que está fluindo essas coisas aí, tá bom? Então, faça isso, nos dê uma força, ok? Dito isso, eu quero convidar você a orar. E, neste momento de oração, olha só como que funciona aqui. Fazemos sempre dois períodos de oração. No primeiro período de oração, você vai orar juntamente comigo, repetindo as palavras. E, no segundo momento de oração, eu vou orar por você, abençoando a tua vida. Vamos lá? Então, é momento de oração. Diga assim comigo, irmãos. Senhor Jesus, eu me coloco agora na tua presença. Senhor, eu quero e verei com os meus olhos a grande vitória, o milagre acontecendo na minha vida. Porque a tua palavra diz que tudo aquilo que pedimos em oração, crendo, receberemos. E eu acredito, Senhor, no milagre. Manifesta agora o teu poder. E que essas muralhas, que impede, é como o povo, Senhor, que queria conquistar a Jericó. Mas, primeiro, deveria destruir as muralhas. E sem potencial, sem força humana, apenas com estratégia e armas espirituais, o povo venceu. Eu vou vencer. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Senhor, venha agora e manifesta, se revele a mim. Toda essa força do mal que está na minha vida financeira. São estruturas, são prisões, são ataduras, algemas, cativeiros de miséria, pobreza, falência, dívidas. Coisas que estão lentas, demoradas, amarradas e até mesmo sem notícias boas. Agora, Senhor, eu quero que a tua glória venha destruir todo o mal. Vá embora. E que venha a prosperidade, o crescimento, o sucesso, o rompimento financeiro, a conquista. Senhor Jesus, eu quero também apresentar a minha vida amorosa. E declarar que nenhuma estrutura demoníaca espiritual vai prevalecer contra a minha vida amorosa. Esse histórico de derrota e fracasso acaba hoje, porque essas muralhas caem por terra. Divócio, separação, prostituição, decepção. Tudo isso vai acabar. Tudo isso que me impede de ser feliz. Neste momento, eu cancelo e declaro destruído todo esse mal. Senhor, faz cair esses muros, estas fortalezas, chamada doença, enfermidade. Tudo aquilo que está na pele, na carne, no sangue, nos ossos, juntas, nervos, articulações em cada um dos órgãos. Cura, Senhor, tanto que está em mim, como na vida das pessoas que eu estou apresentando e representando nesta campanha de oração. Manifesta o teu poder, os sintomas, as sequelas, faz, Senhor. Faz isso ser destruído. Faz isso desaparecer. Inflamação, infecção, ferida, paralisia, necrose, vírus, bactéria, fungo, câncer. Todo esse mal, Senhor, que isso desapareça agora, em nome de Jesus. Senhor, também insisto, com força intensa, eu oro. Senhor, declarando que as muralhas familiares de maldição caem por terra agora. Põe nojo e mata o vício, Senhor. Que isso saia da minha família. Nojo e mata o desejo dos jogos de azar. Do vício. Traz agora, Senhor. Neste momento. A manifestação do teu poder. E põe nojo. Liberta, Senhor. Cada pessoa, Pai. Que estão presas. No homossexualismo. No lesbianismo. No adotério. Na fornicação. Na pornografia. Na pornografia. E em toda prática sexual. Pecaminosa. Liberta a minha família. Da idolatria. Da feitiçaria. Das maldições hereditárias. E traz, neste momento. O cumprimento da promessa. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Eu e minha família. Serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluias. Glória a Deus. Que bom. Agora eu vou orar por você. Vou abençoar a tua vida. É lógico. Não é pra você ficar passivo. Não é pra você ficar calado. É pra você especificar. Não dá tempo. Deus citar todas as coisas. De tudo que está acontecendo com todas as pessoas. Não dá tempo. Mas você pode especificar aí. Quais são as muralhas que tem se levantado. Que tem resistido você. Que tem impedido a felicidade. A cura. A libertação. A restauração. A prosperidade financeira. O que é que tem atrapalhado. Você vai apresentar. Você ora daí. E eu oro daqui. Mas antes de orar. Deixa eu falar algo pra você. Vênus está conosco aqui. Vênus visitar na Cavódia. Aqui em Goiânia. A nossa igreja fica na rua C209. Número 102. Quadra 512. Lote 21. E o nome do bairro aqui é Jardim América. Goiânia. Goiás. Um ponto de referência pra você não errar. Você conhece o Jardim América. Está aqui em Goiânia. É o bairro maior que tem aqui em Goiânia. É o Jardim América. Então você vai perguntar pras pessoas. Onde é a Praça Santos? É uma praça muito conhecida. A nossa igreja fica na esquina assim ó. De frente de um condomínio de prédios. Onde o nome desse condomínio é Condomínio Transamérica. Se você colocar aí no Google Maps Condomínio Transamérica vai aparecer. E aí a localização fica de frente com a igreja. O condomínio está de um lado e a igreja do outro, da rua. Então é muito fácil, tá? Venha participar. Os nossos cultos aqui são segunda-feira às sete e meia da noite, quinta-feira às sete e meia da noite e domingo de manhã, nove e meia da manhã. Você é o nosso convidado todo especial pra participar dessas campanhas. E geralmente nós fazemos uma campanha na internet, né? E outra na igreja. E às vezes a mesma campanha que está na internet está na igreja. Mas sempre tem essas variações aí, tá? Então venha pra gente te ajudar aqui. O que for possível, meu irmão e irmã, pra mim te ajudar, pra nós te ajudá-los, nós vamos fazer. A nossa igreja, eu tenho uma abordagem seguinte. Ninguém fica prometendo milagre aqui, não. Não tem aquele papa, vem aqui que eu vou resolver todos os seus problemas. Não, conversa fiada. Nós estamos aqui pra te ensinar a guerrear, a lutar. Vai depender muito de você a sua vitória. E nós temos um conteúdo, uma mensagem, uma pregação diferenciada. Quem me acompanha no canal sabe o nível de mensagem de pregação que nós temos colocado aqui. E exposto as pessoas a entender como funciona o mundo espiritual. Por isso que as orações são orações fortes, batalha espiritual, com muito entendimento, tá bom? Então, agora eu vou orar pra você. No momento dessa oração, se você sentir ânsia de vômito, se chegar a vomitar, tontura, uma sensação assim que vai desmaiar. Se você der um apagão, apaguei, pastor, só acordei depois. Tudo isso é normal. É por causa da libertação. Mas você tem que aguentar. Ai, tô meio sonolento, tô meio pesado, tonto. Fica orando. Não deixa o negócio desandar, não. Fica firme. Porque Deus vai te honrar, tá bom? Tá sentindo alguma dor? Tem alguma enfermidade? Coloca a mão em cima. Pra num momento de oração, Deus tocar você. Amém? Então, vamos orar, então, neste momento. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu quero dar uma ordem a essa enfermidade, a essa doença, a essa dor, a essa paralisia, a essa inflamação, esse atrofiamento, esse desgaste, recebe agora a manifestação da glória de Deus pra destruir e desaparecer. Senhor, não é pra sobrar nada. Essa pessoa que me ouve, essa pessoa que me assiste, essa pessoa que está acompanhando essa campanha, esta oração, recebe a cura agora. Mulher, recebe no teu ventre agora a cura. E prepare-se pra ser mãe, você que sonha com isso. Você que tem sofrido com muitas dores, é como se agulhas penetrassem o teu corpo, é como se facadas, como se algo tivesse entrando dentro do seu corpo e torturando você viva ou vivo. São dores finas, dores latentes, dores que não passam, dores constantes. Toca agora, meu Jesus, e arranca tudo aquilo que foi projetado na alta feitiçaria, no voodoo, na magia negra. E liberta esse homem, essa mulher, agora. Toca o pâncreas, toca os rins, toca o fígado e cura, Senhor. Essa pessoa que tem sofrido com a diabetes, Pai, cura. Essa pessoa que tem sofrido com a pressão alta, cura, Senhor. Essa pessoa, Pai, que tem vivido, Pai, um histórico, Pai, de derrota e de fracasso. São remédios, são medicamentos, são tentativas e nada dá certo, Senhor. Cura agora ele, cura agora ela, Pai. As doenças que eu não estou citando, mas o teu filho e a tua filha estão citando, que estão sobre ele, que estão sobre ela, que estão sobre outras pessoas que ele que era está apresentando. Cura agora, Senhor. E faz o milagre acontecer. Em nome do Senhor Jesus, Pai, libera a tua glória, Senhor. E cura essa pessoa agora, instantaneamente. Desapareça agora a sequela do AVC, do infarto, do derrame, do aneurisma. Cura, Senhor. A pessoa que ficou com um defeito na fala, um defeito nos movimentos, na coordenação motora, essa pessoa, Pai, que ficou com essa sequela. Cura agora. Um raciocínio lento. Restaura essa pessoa agora. Doenças da alma. Tristeza, angústia, solidão, depressão, Parkinson, histeria, escrisofrenia, bipolaridade, demência. Toca agora, Pai, cura. Desejo de morte, de sumir, de desaparecer, de não mais viver. Vá embora neste momento. Senhor, cura essa pessoa agora. E restaura neste momento. A vida dele e a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que as frequências de glória, Pai, se revele e se manifeste na vida do teu filho e da tua filha. Agora eu oro, Senhor, para que a tua glória, a tua manifestação, Senhor, faça cair as muralhas do financeiro. É o azar, é o prejuízo, é o dano. Tudo tem amarrado essa pessoa. A causa judicial que está lenta, que está travada, que não libera. De pensão, de indenização, de aposentadoria, de benefício, de herança criminal, internacional. Toca agora, Pai. E faz o milagre acontecer. E que, no nome de Jesus, o céu se abre. A glória do Senhor se manifeste. Senhor, vem. Vem agora com teu poder. Toca a empresa. Que essa empresa prospere. Venda muito. Tenha muitos contratos. Que grandes negociações venham a surgir. E a história dessa pessoa venha a ser outra. Senhor Jesus, eu oro agora, Pai. Para que tudo aquilo que foi feito na mata virgem, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, para amarrar o financeiro, seja quebrado. E não só o financeiro, mas também como a vida amorosa, Pai. Trabalho feito pelo amante, pela amante, pelo sogro, pela sogra, por alguém que odeia, que detesta esse homem, essa mulher. Alguém que era um afã, uma ex, uma ex que fez o trabalho, está fazendo feitiçaria, macumbaria agora. Para separar esse casal, para destruir tudo, para matar. Que neste momento, todo o mal, vai embora agora. E toda a pombagira que foi invocada, e qualquer demônio que seja, eu estou te dando uma ordem. Vai embora. E solta essa pessoa, solta esse homem, solta essa mulher, agora. E não volte nunca mais. Saia da casa, saia da família, saia do financeiro, saia do pai, saia da mãe, saia do filho, saia da filha, e vão embora agora. Solta o esposo, solta o esposo, o noivo, a noiva, o namorado, a namorada, solta. E não resista mais. Em nome de Jesus, eu declaro que todo o mal, saia, saia e saia. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Que bênção, meu irmão e minha irmã. Então, eu aguardo você aqui amanhã, para mais um dia de oração, mais um dia de programação. Não se esqueça, você que está aqui na Grande BH. A nossa programação aqui na Universo TV é de segunda a sexta-feira, das 22h30 até as 23h. E como eu disse no começo do vídeo, vou deixar agora você com essa vinheta, para você se tornar um parceiro dessa programação, do nosso ministério. E eu tenho certeza que tudo que você semear, Deus vai te entregar, vai te recompensar, cem vezes mais, tá bom? Deus abençoe, desde já, muito obrigado. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o Paypal, e-mail, pastoreliseulustosa, arroba gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Wester Union e o Monegram, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou código, através do WhatsApp, 62986102866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere. Universo TV, uma nova opção para você.